E eu pego pra Helena Eu pego pra Helena Eu pego pra Helena Vê! Vê! Eu pego pra 일era Vê! Du cable pra gegangen Vai ver que Cristo eu havia Cristo eu wei Cristo eu fi Eu pego pra Terry Cata ma, não vai dar coartifici, hai, ciumeste ou. Chisus a inviado, a inviado, a inviado, te-a spart. Imi bateu a inviado. Chisus a inviado, a inviado, a inviado. Stai ma, ca asta nu mai s-a spart, nu mai s-a spart de tot. Dais? Dai! Ia zi. Stai asa, stai sa nu cai. Chisus a inviado, a inviado, a inviado. Pai tu nici nu zici asa si de... Aaaa, s-a spart! Aaaa, nu mai nele, gata! Hai, hai! Dau eu? Da, hai! Christos a inviado. A inviado. Paca! Hai! 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 Baca il china-ul e Fra Ai putin a inviado! A inviado. Hai! Ei din fel! De care o sa inviadoim. ilee! Po, 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 poaa! 1 3 4 4 5 5 5 5 8 9 10 10 11 12